Aloha, monitores de ondas, lomba do sabão, floripa, bom dia galera, é isso aí, a previsão se manteve, as condições do mar, ondulação no quadrante leste com pouca intensidade, com pouca pressão, e a gente aguarda nas próximas 24 horas uma intensificação na altura e na força das ondas, aqui no litoral de Floripa, no litoral catarinense, mas no litoral gaúcho já temos ondulações mais fortes, com mais intensidade, vamos aguardar os boletins lá do Zé Ricardo Milanês, Torrica Surfshack, e é isso aí pessoal, Associação Surfshack Fronteiras, nosso querido Fidel aqui das áreas, em breve a gente vai fazer um bate-papo ao vivo, falando sobre as ondas, a importância do conhecimento e do monitoramento do oceano, para a prática dos esportes na linha de arrebentação, então é isso galera, vamos ficar ligados aí, com essa previsão, a intensidade do vento sul e sudeste vai manter e vai aumentar durante o dia, então a gente já sabe aquelas praias que funcionam nessa condição, aí o aviãozão, aí não nega né, que a gente tá aqui no lugar certo, Lomba do Sabão, Areias, Floripa, Campeche, valeu galera, bom dia a todos aí, continuem analisando e dando uma olhada aí nas previsões e seguindo aí nossos stories, nossos vídeos presenciais que a gente coloca de vários lugares aí, em breve muitas e muitas novidades com relação ao monitoramento presencial no Brasil inteiro, aloha galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí